Hoje no canal do mestre Sérgio Maolibu mostrei o pulo do sapo. O pulo do sapo? Como é que é isso, saponeto? Como é que é o pulo do sapo? O que você vai mostrar? Vou mostrar, vou mostrar. O couro, vou mostrar o couro. Posições na guarda. Estou aqui com o saponeto e o filho dele, Nathan. Ele vai mostrar uma sequência aqui de posições na guarda. Começa na guarda fechada. Pulo do gato. Ou o pulo do sapo. Vamos lá, saponeto. Vamos lá. Bom, aqui tem duas alavancas, certo? Posso puxar aqui para mim com as pernas e ele com o braço. Passar o braço dele aqui, certo? Então eu faço isso ao mesmo tempo. Puxei com o braço e com as pernas. Aí ganhei a bola dele aqui, certo? Puxei a bola. E agora, por que eu levanto essa perna? Não precisa ficar aqui embaixo como muitas vezes faz. É só ele gerar o braço que ele defende. Aí, certo? A minha perna aqui, já impede que ele faça essa defesa. Tenta fazer a defesa. Não consegue. Bom, então vamos começar aqui com estrangulamento na gola falsa. O que é gola falsa? A gola falsa é esse paninho que sobra aqui no ombro. Entendeu? Eu uso muito. Faço a pegada. Volto com o meu quadril para baixo dele. Levanto o meu cotovelo. Fica liso. O que pode acontecer aqui? Ele tem a reação de abaixar a defesa. Abaixar o meu cotovelo. Agora não vai mais. Mas em compensação, olha aqui. Ele dá espaço para eu entrar com esse gancho. Uma vez que eu entrar com esse gancho, eu toco. Se o gancho ele erraço, eu continuo com o golpe do nariz. Entendeu? Foi a primeira. O que a gente pode fazer aqui mais? Vamos puxar a perna, lascer o braço dele. Aí, aguarda. Acochei a gola. Correto? Então, o que ele vai fazer aqui? Se ele estiver com a mão lá na minha perna, eu vou estourar essa pegada dele aqui. Entendeu? O quadril muda a pegada. Essa pegada aqui é muito importante. Esse detalhe aqui. O trabalho todo aqui, olha. Aqui ele não sai mais. Tenta tirar o braço. Se mexe aí. Está vendo? Está bem justa a posição. Aí eu faço o rosto dele. Com as milóides. Se por um acaso, quando estiver aqui, o que pode acontecer? Aí os caras abaixam a cabeça demais. É que dificulta, né? Você passar a perna para as milóides. Você aproveita a posição aqui, olha. Mete o pé. Lá. O joelho dele. Calço dele, olha. Bota ele para baixo. Bota ele para baixo. Adianta aqui. O que mais a gente pode fazer? A gente toma uma pequena bola e não bate em cima. Também, exatamente isso que eu vou mostrar. Certo? Está aqui. Certo? Lacei. Vamo para cá. Vamo para o braço dele lá. Certo? Se quando estiver aqui. Ele for muito resistente. O cara for um fenômeno. Tirar esse braço. Aí daqui, olha. Aqui é o que o mestre vai ligar e falou. Ele foi direto para o estomoblado. Certo? E se ele fizer a postura. Para não deixar encaixar o lugar daqui. Eu posso fazer a variação para o triângulo. O que que acontece aqui no triângulo? Muita gente acha que para fazer a sequência de forma menor. É só passar essa perna aqui por cima. Aqui, olha. Mas como você faz isso. Você dá espaço para o cara te amassar. Certo? Então, o correto antes de passar essa perna por cima. O que eu faço é o seguinte. Empurrar ele com esta perna. Certo? Então, eu pulo ele. Aqui, olha. Fica muito mais justa a posição. Esses são uns detalhezinhos. Ah. Eu acho que a gente faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Certo? E outra aqui também. Olha. Aqui, olha. Por exemplo. Aqui, né? Lacei o braço dele aqui. Se por um acaso, antes de eu subir a perna, ele tira. E eu ver que ele está tirando o braço. Tira o braço lá para tirar. Toca. Aqui eu vou para as costas. Correto? Eu tiro o braço. Para as costas. Certo? Aqui. Trabalho a bola. Entendeu? E eu vou direto aqui para a bola cruzada. Tá bom? Vai para cá. Aquele sombramento adicionado. Entendeu? Enfim. O que mais a gente pode fazer aqui? Vou lançar o braço dele aqui, olha. Eu venho para essa aqui. Eu não posso ficar de frente para ele. Aí que é o grande lance. Você tem que estar sempre de lado. Apesar dessa perna para ele não tirar o braço. Certo? E para ele não ter barato. Porque se eu ficar de frente, o que pode acontecer? Com essa mão ele vai segurar aqui na minha bordo? Não. Com essa daqui. Segurou aqui. Basta um movimento para ele me pegar aqui. Aqui. Exatamente. Ele vai cruzar esse braço para o círculo. E vai vir para cima de mim. Vai. Cruza o braço. Aê! Exatamente. É só jogar esse braço para o círculo. Vai. Aí. E pega. Agora, se eu ficar de lado, o que eu estou fazendo aqui? Olha. Não estou arrumando nada aqui. Entendeu? Então. Eu segui no seu. Algumas. Um detalhezinho. Uma posição. E na guarda fechada. Guarda fechada. Nesse tipo de pegada aí. Exatamente. Tem muita gente. Vamos mostrar esse aparelho. Pegada de novo. É. Aqui. Puxa as pernas. E laçou. Depois que laça, você vai direto para a gola lá. Pegou na gola? Abre a guarda. Movimento do quadril. E dá uma coxada aqui, ó. Essa coxada é muito importante. Você joga a gola para baixo. Faz postura aí. Ó. Aí aqui tem braço. O daqui é pegado. Olha lá. Está vendo? Essa mudança aqui é importante. Ele não volta mais o braço. Ele não sai mais. Aqui ele está. Essa troca da gola para o braço. Exatamente. Pula o gato. Pula o sábio. Pula o sábio. E tem outra aqui também. Se eu não conseguir. O caso está aqui. Passar a perna. E ele estiver aqui. Eu não conseguir. Se ele estiver com o joelho muito colado aqui no meu quadril. Ó. Aqui não dá para calçar o joelho dele. Nem colocar o grancho. É muito simples. Você foge o quadril. Ó. Apoie o potevelo. E aqui você raspa. Raspa ele. Opa. 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 Desculpa. Raspa aí. Deixa eu fazer essa de novo. Eu não gosto de errar não. Entendeu? Aqui. Ah. E aqui ó. Fugiu o quadril. Certo. Vou raspar aí. Pronto. Tem uma mão. Dá para ir com as costas. Dá para ir com o tempo. Dá para ir com o tempo. Uma série de impressões. Tudo nessa né. Não é por um lugar que tem essa. Mas foi por um sapo. Rapaziada. Figueiredo Magalhães. Sapo bonito. Sapo muito. Obrigado né. Muito obrigado. Eu te agradeço. Coração. Obrigado. Uma honra. Uma alegria vir aqui. Vamos despedir aqui de joelho. Aqui da rapaziada. Vamos lá. Obrigado Soprini. Obrigado. Tamo junto. Vamos junto.